E quando o programa do Chacrinha acabou, ela ainda tentou ser atriz, mas também não deu certo. A sua única opção foi continuar como dançarina, mas em outro tipo de palco, Os Presídios. Logo depois, ela virou uma das maiores estrelas de filmes adultos no Brasil, mas por pouco tempo. Com o passar dos anos e a perda do vigor da juventude, Rita Cadillac deixou de fazer sucesso. Aí a barra pesou. Em 2008, ela ainda tentou ser vereadora, mas ficou longe de se eleger. Sem ter outra profissão fora do mundo artístico, Rita se viu, aos 66 anos, tendo que apelar para o auxílio emergencial do governo. Foi muito criticada, levei muita pedrada na internet. Mas eu não tive vergonha.